Se você veio por isso, se prepara para a decepção. O café é péssimo aqui. Essa é a Lorna, minha parceira nesse lance. Lorna Mar. Com licença. Tem um minuto? Oi, meninas. Maravilha. Podemos ajudar em alguma coisa? Eu estou procurando o Marcos Dias e o Carmen Guerra. Para onde foram? Eu não tenho ideia. Vamos ver se podemos te ajudar a lembrar. Afraixa um pouco, ele precisa respirar. Obrigado.